Cibone, Cibone, para esse carro, até que você quer chegar, Cibone É minha vingança, Vicente Se eu não posso ter você, ninguém vai ter Cibone, para esse carro, Cibone Vicente, ela tá falando sério Ela tá decidido a causar um acidente Cibone, por tudo que é mais sagrado Para esse carro, o que você quer te ver, minha vida, Cibone Cibone, Cibone